E aí rapaziada, beleza? Um bom dia pra todos, boa tarde pra todos, tamo junto Rapaziada, tô no pior com o Max e o Bob Dalmatas, Norfolk e Terrier O sol hoje tá pegando fogo aqui hein rapaziada Mas o dia tá lindo Já tem um vídeo aqui nesse lugar Mas resolvi fazer outro gente Ó os cavalos lá ó Tem até um filhotinho de cavalo Vem Bobinho, ó o Bob tá morrendo de calor gente Nossa o dia tá lindo, ó essa grama O sol tá pegando fogo rapaziada Domingão, Deus abençoe todos vocês, a família, o dia A tarde, a noite, tamo junto Mesmo que esse calorão, falei não, vou lá no campo Dar uma volta com os cachorros e fazer um vídeo Pro YouTube Aí gente, ali trocou um filhotinho de cavalo muito top Acho que ele é o pai e a mãe dele Não é? Dois filhotes ó Nossa, não sei se é fêmea ou macho Vem neném, vem Vamos aqui ver os cavalos, vamos Ainda vai aqui ver os cavalos gente De pertinho Olha o Max aí ó Cachorro selvagem E aí Max, cachorro selvagem Um abraço aí pro canal da Capitu aí ó Papite Monster, o Augusto E Augusto, um abração amigo Canal da Capitu Um abraço pra todos que tá assistindo os vídeos Deixando like gente, na pura humildade Vai pra lá não Max Porque os cavalos é forte E se eles ficarem com medo Vem pra cá Max, vem neném Olha lá gente, tem logo Dois cavalos aqui ó Nossa, os cavalos é bonito hein rapaziada Ó, tem um deitadão Na estradinha de barro E tem um aqui embaixo do outro cavalo Nossa, vem pra cá neném Vem aqui Max Não chega perto dos cavalos Max Vem aqui Max Ô meu Deus O Max é uma benção Vem bebê Eu fico preocupado com você Olha a grossura daquele cavalo Max Se você chegar perto do filho do cavalo daqueles Ou a filha Eu não sei se é Só sei que deve ser filhos deles mesmo né Não tem como Se você chegar perto ali Eles vão dar uma patada não ser E já era E eles é do bem Mas eles Vai querer se defender Ó gente, que lindos Lindos hein rapaziada Aí Augusto Aí quem gosta de cavalo aí ó Quem gosta de cavalo aí De animais aí ó Não grava só cachorro não gente Ó, bonitão Fica aqui Max Segura o Max Pra ele ir pra lá Olha lá gente Ó que lindos Vamos sair daqui Vamos Dá medo Sei lá Tchau gente Nós estamos indo embora Olha o jeito que o cavalo está ali Vamos mais de pertinho vai Eu gosto de adrenalina Rapaziada Os cavalos bem cuidados Lindos e saudáveis Vamos Eles estão olhando Vamos sair daqui É melhor Tchau gente Nós estamos indo embora Eu fiquei com medo dos cavalos Eles é do bem Mas é perigoso Vai que eles estranham o Max e o Bob Cadê o Bob? Nossa o Bob está lá embaixo Velho Gente o Bob está lá embaixo Na graminha Ei Bobinho Olha lá embaixo gente Pensando que o Bob estava aqui com nós Nossa os cavalos são mó bonitas Mas é porque dá medo Se eu estivesse tipo Sem os cachorros Eu chegava perto Mas vou ficar brincando Trenzão passando Domingão Ei Bobinho Olha o Bob aí gente Agora fala para mim Está com sede Bob? Vamos embora? Ainda vai ter que ir embora rapaziada O sol está muito quente Vamos embora? Vem aqui Deixa eu pegar a sua corrente Eu não sei onde está Mas é isso gente Um abração para todos aí Bom dia Boa tarde para todos Tenha um ótimo domingo Deus abençoe a família Saúde Os cavalão Trenzão Não O cavalo começou a olhar Eu falei Fui Entendeu rapaziada Domingão Dia lindo Vamos dar valor para a vida Não vamos reclamar Vamos dar valor para a vida A vida é tão gostosa O céuzão azul As árvores Esse ar fresco Os animais Os pássaros Os barulhos dos pássaros Tudo Tudo é gostoso E o importante é não Passar fome Eu vou encerrando o vídeo por aqui Fiquem todos com Deus Eu não fui lá do outro lado hoje Lá 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 do outro lado Lá onde eu fui No outro dia No outro vídeo Porque está tendo futebol E tem uns cachorros Tem uns cachorros E está tendo futebol Mas eu tenho outro vídeo Que eu fiz aí Que eu gravei Está aí no canal No canal É amor por cachorros Love for dogs Um vídeo De 30 minutos Que eu fiz Estava um dia Meio nublado As pessoas também gostou E é isso gente Fiquem com Deus Um abraço para todos Se inscreva Deixa o like Não se esqueça De se inscrever não gente Se tiver como Deixar o like Ativar o sininho Para chegar notificações De novos vídeos Para vocês Eu estou meio cansado Está muito calor E os cachorros Estão com sede Fiquem com Deus gente Um abraço para todos Fui